Presidente, bom dia, tudo bem? O Eduardo, quando que ele vai ser indicado? Eu sei, mas quando que ele vai ser indicado? Ele fala inglês, fala espanhol... Mas já tem uma data pra indicá-lo? É, tem uma vez, é uma interação muito grande... O senhor bateu o martelo? E o Fritambu aqui também, tá legal? O senhor bateu o martelo, presidente? O que vai ser ele, presidente?